A relação de artistas da música com a moda. Eu curto muito essa coisa de figurino, de vestuário, de identidade. Eu vi como a roupa transmite uma ideia. Eu fui entendendo que roupa, na verdade, é uma maneira de se expressar, roupa não é uma prisão. Teu armário é show! Estreia dia 6 de dezembro, às 8 da noite, no Fashion TV. Tchau!